Sabe como você, um time de futebol, se impõe diante do adversário? Você sabe como é que adquire respeito do adversário? Você faz três, faz quatro, faz cinco, faz seis. Não é fazer um azerinho, dois a zero e deitar um a zero, um dois a zero. O Galo passou isso. Salve, salve, nação. Vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. E o Flamengo nessa reta final de preparação para, nesse domingo, confirmar o título, né. Podemos, sim, dizer que o Flamengo só vai entrar em campo só para poder confirmar, né. Obviamente, temos notícia boa aqui sobre o nosso Flamengo, né. O Tite, será que o Tite vai promover a estreia, enfim, do Léo Ortiz pelo Flamengo, né. Custou caro, hein. Gerson, ótima notícia sobre o Gerson, né. Gerson vem treinando essa semana inteira super bem, sem dor. E o prazo de retorno é bem antes do esperado. Ótima notícia para quem é fã do futebol do Gerson, né. E o Tite está planejando fazer alterações super importantes nesse elenco do Flamengo para dar rodagem e também poupar alguns jogadores já visando o jogo de quarta-feira, né, contra o Palestino do Maracanã pela Libertadores, né. Então, é aquilo. Você colocaria o Léo Ortiz de titular nesse jogo, né, pensando que o Tite vai rodar o elenco e poupar alguns jogadores? Colocaria? Deixe seu like e vamos embora para mais um debate, que hoje o vídeo está bom, hein, galera. Eu vou dizer um negócio para você. Eu não estou... Eu estou quentinho, pessoal. Eu estou sossegado. Eu estou com a mão, o pé e o focinho tudo gelado aqui, ó. Eu estou sossegado. Para mim, 15, 16, para mim é normal. Deus o livre guardião. Djalminha, no camarote aí, como é que está a temperatura ambiente? Ah, aqui em Rio de Janeiro é aquele calorzinho, né, não tem como, né. E na Gávea, como é que está a temperatura para a final, Djalma? Ah, na Gávea estão no ar-condicionado, perninha para o alto. Depois desse 3x0, sem dúvida alguma, é para o Carioca. Para o Carioca. Porque na Libertadores não foi bom o resultado em função do que o jogo apresentou. Mas no Carioca, eu acho que a folga é grande. O Flamengo está levando muito a sério esse campeonato do Carioca. Pode aí até fazer história, né. Que, na verdade, o jogo que o Flamengo levou o gol, estava com o seu time em reserva. Só um desastre mesmo para que não aconteça esse título. Mas eu acho que o Flamengo vai com o time titular, está encarando com seriedade. E deve acontecer normalmente o título. Mas é necessário confirmar para que esse ambiente realmente fique tranquilo. Porque no jogo da Libertadores, o Flamengo deixou escapar uma vitória que estava ali nas mãos. O Flamengo tem uma situação muito semelhante com a do Palmeiras. Com o Rômulo, né. O Flamengo já acertou com o Carlinhos. Já acertou com o Carlinhos. E isso acontece, né, gente. Eu não tenho... Eu não vou... O Carlinhos não vai... Só vai apresentar na semana que vem, né. O Carlinhos não vai fazer nem mais e nem menos por conta disso. Ele vai fazer o trabalho dele. Sim. É profissional. Como o Rômulo. Foi fazer o trabalho dele naquele jogo lá. E tentou. As melhores jogadas do Novo Horizonteiro foram do Rômulo. Bateu de fora da área. Criou possibilidades. Então fez um bom jogo. Pronto. A vantagem é muito grande, hein, gente. Ah, sim. Não tem. Eu acho que o debate desse jogo não é nem esse. Pascoal, Zupas, Djalma. O debate desse jogo é como... Óbvio que é futebol, tá? Eu não estou aqui desmerecendo o Novo Iguaçu. Mas a discrepância de equipes e a vantagem construída e o número de gols que o Flamengo levou nesse campeonato nos levam a acreditar que está tudo resolvido. O Dela Cruz teve uma febre, né. Ele teve uma gripe e tal. Então provavelmente vai estar à disposição. A outra boa notícia é que o Gerson está treinando desde o início da semana com o grupo. Ele teve uma questão séria, passou por uma cirurgia no rim, mas foi reintegrado antes do que era previsto. A previsão inicial era que ele voltasse no fim de abril. No entanto, ele já está desde o começo da semana, ou seja, o começo de abril, treinando com a equipe. E aí eu volto no meu ponto, que é... Qual é o seu ponto? Como o Tite vai usar esse jogo? Com a seriedade que eu imagino que ele dê a todos os jogos. Mas assim, para descansar jogadores importantes pensando na Libertadores, como por exemplo o Eric Bugar, que não tem um substituto... Tem o Igor Jesus, mas que não faz exatamente com as mesmas características. Conhecendo o Tite, acho muito pouco provável que ele descanse alguém em uma final de campeonato. Se ele não puder escalar alguém, é uma coisa. Agora, ele fazer a opção por preservar alguém em uma final de campeonato, ah, mas é o 9 Iguaçu e está 3 a 0. Tentando mergulhar na cabeça do professor Adenor, eu acho praticamente impossível que ele faça isso. E concordo com ele. O Flamengo não tem que descansar ninguém. Até porque o jogo do meio de semana é um jogo dentro de casa, não tem a viagem do desgaste, né? Então, assim, contra o Palestino, né? Nessa semana. É, Palestino. É, Palestino, que perdeu em casa para o Bolívar. O Palestino é mais fraco que a sopa da detenção. Mais do que o Caracas? Puxa. É mais fraco. Mais fraco do que a sopa da detenção. O campeonato está resolvido. É fraco. O time do Palestino é fraco. Tem que jogar a vera. Eu acho que esse time do Palestino que joga essa Libertadores é o time mais fraco que eu vi do Palestino que já jogou Libertadores no Sul-Americano. Porque eu já vi jogar contra o São Paulo. O São Paulo fazer um jogo lá contra o Palestino lá no Chile foi osso demais. O Flamengo mesmo jogou contra o Palestino. É, já se encrencou lá. Opa. Sim, já foi eliminado. Agora é esse. Mas, mas, tô pensando nos mais fracos, tá? Só pra eu entender o nível diante da comparação. O Achipato, Cobressal, Caracas... Não, a senhora falou, se a gente botar o Palestino na conversa, dos quatro que você falou, três são times chilenos. O futebol chileno enfraqueceu muito em termos de seleção, consequentemente em termos de clubes. Então, os clubes chilenos têm se mostrado frágeis. E o Palestino é um clube pequeno do Chile. É um clube de colônia, da colônia palestina, inclusive. Passou na pré-Libertadores e se classificou pra fazer grupos, cair no grupo do Flamengo, estreia contra o Bolívar em casa. E a gente imagina que os times bolivianos, quando descem a montanha, vão sofrer mais. E o Bolívar, que é um clube bem organizado, tacou-lhe quatro no Chile e deu o recado pro Flamengo. É Grupo City, o Bolívar. É. Não pertence ao Grupo City, mas tem um trabalho de consultoria. E o Bolívar deu o recado pro Flamengo. Falei, ó, você empatou o primeiro, eu ganhei o primeiro. Lá na minha casa, talvez, eu tire pontos de você. Talvez? É. Né? Enfim... Nossa, eu acho que a chance de você perder ponto numa altitude grande, como o Strongest Bolívar... Quem mais jogou na altitude grande? Aí é a Sul-Americana, Alls Ready, é Lauto. Eu acho que a chance de você perder ponto aí tem para a contabilidade. Contra o Bolívar, 2,800 em Quito, também vale isso aí. Não é maior jogar em Quito. Não, não é. Então, se o Flamengo vacilar em algum outro jogo desse grupo, além do jogo de La Paz, que é um jogo que o Flamengo pode perder pontos, a primeira colocação pode ficar ameaçada, né? Porque o Bolívar já ganhou fora de casa, um jogo que talvez muita gente não esperava. E por isso o Flamengo tem dois jogos para levar a sério, a sério. O jogo com o Nova Iguaçu tem que levar a sério, tem que levar a vera. É uma final de campeonato. Eu só espero que os jogadores entendam isso. E o jogo do Pau Destino também. Que o Flamengo não ganhou no sábado passado. A decisão é agora. Aquele jogo foi construído para chegar agora. Porque se o cara entra para passear numa decisão, eu nunca vi dar certo. Não. Eu nunca vi dar certo. Tem que entrar para jogar de maneira séria. Já fez três. Porque eu acho o seguinte, você sabe como um time de futebol se impõe diante do adversário? Você sabe como é que adquire respeito do adversário? Você faz três, faz quatro, faz cinco, faz seis. Não é fazer um a zerinho, dois a zero e deitar um a zero, um dois a zero. O Galo passou isso. No fim de semana. Dois a zero, abriu o placar no primeiro tempo. Depois se acomodou. Sabe o que aconteceu? Dois a dois. Tem que se virar agora. Mas já tem três a zero, né? Se faz mais dois a zero no Maracanã, eu imagino que deu uma tirada de pé. Eu só espero que jogue assim. E o Tite vai cobrar isso. Com seriedade. A gente sabe que o Tite vai cobrar isso dos jogadores. E o Navigoso é um bom time, joga um bom futebol. Vai para cima. Vai para cima. Vai ser um jogo legal. O Crack começou a ficar inquieto ali no camarote. Ele quer falar. Deixa ele falar. Não, não, não é inquieto. Apenas lembrar que é uma final de campeonato. E o Pascoal colocou muito bem. O jogo foi três a zero porque o Flamengo encarou com muita seriedade. E não foi um jogo fácil. O Flamengo, com sua qualidade, com sua capacidade, tornou o jogo fácil. Mas o Novo Iguaçu não é um adversário fácil. O Flamengo... ...superioridade. Ele consegue jogar o jogo bem, normal que o Flamengo vença. Agora, se não fizer tudo isso, aí a história é outra. Então, acho que nesse caso, em se tratando, não digo nem de Flamengo, acho que Tite, ele nunca vai deixar que a sua equipe entre relaxada ou achando que mesmo com essa vantagem já está ganho. Então, não acredito no Flamengo dessa maneira. E ao mesmo tempo, como o Zupac ali citou, também não acredito que vá poupar. Caso algum jogador não possa jogar por qualquer outro motivo, ok. Mas tirar do jogo, para pensar em Libertadores, achando que a final do Carioca já está ganha, não acredito que o Tite também vá fazer isso. Tá, é jogo para entrar com dois volantes e segurar os laterais de novo ou não? Não! Ih, você está com isso na cabeça ainda? Não foi isso que ele fez na terça-feira, não? Não, mas o Meia teve problema antes do jogo, minha senhora. Ah, o Dela Cruz foi, isso é verdade. E por isso jogou o Igor Jesus. E por isso eu... Matinho Vitor Hugo. É, sim. Mas ele tem gostado do Igor Jesus. Eu quero saber como é que entra, como é que monta esse time aí. Não, porque você não vai achar que o Cebolinha vai jogar aquilo que jogou no meio de semana. Eu espero que não, né? Eu espero que ele tenha ali um dia ruim em sentido altitude, porque eu acho que foi um dos piores jogos dele desde que ele começou a mostrar aquele Cebolinha com o Tite. O Bruno Henrique do lado direito? Eu... Entendeu? É difícil. Então, são coisas que a gente vai... Poxa vida, o elenco do Flamengo é o melhor elenco da América do Sul. Eu já ouvi gente dizer que o Flamengo jogaria em alguns campeonatos europeus. Não, calma. Eu estou perguntando qual que é a mecânica de entrar para jogar contra o Nome do Iguaçu. Jogados, que é o time que ele vem colocando. É o time que ele tem colocado em campo. Então, mas vamos lá. Ayrton Lucas ou o Vinha? Não, Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. O titular é o Ayrton Lucas. O Vinha não jogou. O Vinha, com todo respeito, jogou muito mal. Bruno Henrique ou Luiz Araújo? Luiz Araújo. O time titular do Flamengo. Então, vocês estão concordando que para estrear na Sul-Americana, ele poupou jogadores titulares. Mas ele fez uma rotação do elenco. Fala, Djalma. Não, vocês fizeram a pergunta Bruno Henrique e o... Luiz Araújo, ele entrou com o Bruno Henrique pela direita na Libertadores. É, mas assim, a comparação essa é injusta. O Bruno Henrique joga muito bem, mas bem pela esquerda. Pela direita é outro jogador, então... Acho que está complicando para o Bruno ali. Eu acho que não escalou bem na Libertadores, esse é o meu ponto. Mas o Bruno Henrique só tem jogado na direita. Porque na esquerda tem um titular indiscutível nas mãos do Jit. Quando joga de titular, sim. É, mas você acha que por causa do último jogo o Cebolinha tem que perder a vaga? De jeito nenhum, não. Estou questionando dentro do último jogo, quando ele tira, por exemplo, o Pedro... Sim. Para colocar o Bruno Henrique centralizado e o Luiz Araújo. Por que não tirou o Cebolinha que estava jogando mal? Então, passou o Bruno Henrique para lá e deixou o Pedro Henrique. Ele foi perguntado. Inclusive, o Eugênio perguntou a ele na coletiva. E ele falou que ele imaginava que seria o momento em que o milionário iria mais para cima. E ele queria ter um ataque mais rápido como um todo. Por isso que ele manteve os mais rápidos à frente. E o Bruno pode fazer esse falso nove. Embora... Eu também não gosto de ver o Bruno pela direita. Mas uma vez que o Cebolinha virou o titular indiscutivo da esquerda, só restou o outro lado para o Bruno brigar, né? E quando o Gerson voltar, você vê como é que é? O De La Cruz ainda vai... Gerson, De La Cruz, Pulgar... E eu quero ver quem vai ficar fora do time. Essa é a dúvida. Tem gente que vai sobrar aí, hein? Essa é a grande dúvida. O Gerson está à disposição, mas ainda está voltando, né, Djalma? Você imagina o De La Cruz retomando ali a posição? Um caso recuperado da virose, da febre que ele teve antes do último jogo. E aí o Eric jogando, Djalma? É, Dani, aí fica complicado. Na hora que tiver todo mundo, eu acho que a princípio o Gerson, obviamente, não vai entrar no time de cara, voltando de uma contusão, voltando de um problema até mais grave. Mas quando tiver todo mundo junto, eu acho que vai depender do esquema. Eu acho que vai depender do esquema. Porque se o Tite entrar no esquema que ele vem atuando normalmente, com os dois homens abertos, né? Ou seja, Bruno Henrique e o Luiz Araújo. E Cebolinha, vai ter que sair um do meio. Não tem como. E aí, acho difícil de início o Gerson entrar nessa equipe de cara. Ele vai buscar seu espaço. Agora, se o Tite optar pelo 4-4-2, aí jogam os três. E acredito que saia o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique, o jogador pela direita. Por isso que acho que vai depender do sistema que o Tite utilizar de jogo. Para que tenha essa equipe titular definida. Ele começou o ano assim, né? Com o Delacruz pela direita. E aí, quando o Gerson se machuca e o Delacruz vai para o meio, o Delacruz cresce e o time cresce. Por isso que nesse momento, acho que o mais prudente dentro do que vem acontecendo atualmente com o Flamengo é quando o Gerson estiver pronto para voltar e existe uma disputa no meio campo. Porque o Flamengo cresceu jogando com os dois jogadores adversos para o lado. Aí vai ser... O Delacruz, eu vou falar para você. Vai ser o Delacruz da seleção do Uruguai ou o Delacruz do River Plate? É o Delacruz do Flamengo. O Delacruz que joga na seleção do Uruguai é pela direita. Fazendo o corredor pela direita. Sim. Lá no River, o segundo volante era o saída de bola. Aí o Djalmin escolhe onde quer o cara. É, 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 Pascoal, justamente isso que eu ia falar. Esse, esse Delacruz, ele faz esse segundo volante fácil. Porque a capacidade física dele é muito grande. Ele tem esse, esse box to box, né, que falam hoje, esse recorrer, esse vai e vem fácil. Então, assim, você ter um jogador com essa qualidade que ele tem de passe, de toque de bola e com dinâmica, vai disputar a posição ali com o Gerson. Eu acho que o Flamengo que ganha com isso, mas alguém vai ter que ficar de fora. Alguém de alto nível vai ter que ficar de fora. Ah, mas quando vier o Gerson, o Delacruz vai abertinho ali para a direita. E fica de fora o Luiz Araújo? Porque o primeiro, sempre, sempre tem um. Aí já modifica o esquema. Se o time estiver encaixado, e se a gente parar para olhar, os grandes times que o Tite teve, né, e foram, nas últimas décadas, dois times do Corinthians e a seleção brasileira, nos seus grandes momentos, sempre teve o segundo volante, um cara com a característica do Delacruz. Mais do que as do Gerson. Era Paulinho, era Elias, né, tanto no Corinthians quanto em seleção brasileira. E o Delacruz tem essa. Ficou fora do último jogo e jogou o Davi Luiz. O Léo Ortiz vai estrear? Vai estrear. Vai estrear. Vai chegar a hora, né? Para vocês, não chegou ainda? Poderia ter chegado, mas aí vai como cada técnico trabalha, né? O Tite é um cara que respeita muito a hierarquia dos trabalhos dele. Então, quem chegou por último... Então, por essa lógica, o Gerson voltando de lesão, ele tem que voltar para o time e o Delacruz brigar para a oposição em outro lugar. Depende como o time estiver, né? Como o Léo Ortiz chegou por último, ele espera mais para jogar. Tem jogadores que chegam e jogam. O Delacruz, ele chegou, ficou dois no banco ali, sabe como é que é o negócio? Pum, para entrar, para ir devagar. Quando botou, você sabe que não vai tirar mais. Sim. Você sabe que não vai tirar. Mas posicionar no campo... O Palmeiras trouxe o menino do Novo Horizontino, o Rômulo, e não botou para jogar ainda. Eu até imaginava... Mas é diferente, né, Pascoal? Sim, mas estou falando. O que se criou para trazer o Léo Ortiz ao Flamengo, por que era um pedido do Tite, foi um cenário muito maior do que uma compra... Sim, e não custou barato, né, Mestre? Exatamente. Não custou barato. Mas não há garantia nenhuma que ele vai ser titular. Sim, eu também. A dupla de zaga para mim é Léo Pereira e Fabrício Bruno. É, ele é do mesmo nível dos caras que estão lá. Engraçado que eram os dois jogadores que a torcida detestava, né? A torcida do Flamengo não podia ver, nem o Fabrício Bruno, nem o Léo. Agora, se você falar em tirar, os caras vão ficar nervosos, hein? Agora tem gente aqui na hashtag falando, ó, Fabrício Bruno mais rápido do Brasil, não mexe no meu zagueiro. O pessoal está mandando aqui mensagem. O Fabrício Bruno, poucos jogadores têm a velocidade do Fabrício Bruno. O João que joga no Vasco da Gama, que era do Corinthians, tem essa mesma velocidade. É um jogador que tem uma recuperação muito grande para correr com o centroavante e aniversário. Mas o Fabrício Bruno jogou bem na seleção brasileira, arrumou para o Torival um doce problema. Que legal, né, o cara com a qualidade dele. Eu acho que a dupla do Flamengo está boa, não precisa ficar mexendo onde não precisa, hein? O Djalminha, mas teve que mexer no último jogo, né, obrigatoriamente. O Djalminha falou que ele quer falar do zagueiro e que ele está louco para dizer quanto vai ser Flamengo e Nova Iguaçu. Não, Flamengo e Nova Iguaçu, vou falar depois, vou falar rapidinho do zagueiro, que é o seguinte. Aí eu acho que o Flamengo vai ter um probleminha, porque foi um pedido do Tite. Eu acho que a hora que ele entrar, ele vai assumir essa posição, assim como o... Mas o difícil vai ser ele entrar, né, porque nós estamos falando do Fabrício Bruno, que hoje é o zagueiro da seleção brasileira, que já vem bem, muito bem desde o ano passado. E o Léo Pereira, que era contestado, mas que hoje até o ídolo torcedor vem jogando muito bem, fazendo gol. Então, assim, vai ser um problema porque, como vocês falaram, foi caro o jogador. E num jogador assim, vem para jogar. Ô, Djalminha, não tem jeito não. É, porque está acabando o programa já. Vou embalar, vou embalar já no placar. Eu olhei aqui a hora, está acabando, então, 2x0 Flamengo. 2x1 Flamengo, 2x1 Flamengo, vai levar um golzinho. É um golzinho, porque outro dia a gente entrevistou o Iranildo, e o filho dele está lá, gol do filho do Iranildo, então. 2x1. Gol do Chuchuzinho. É, filho do Chuchuzinho. Eu vou de 2x0 Flamengo, é Iago, é Iago o nome dele. Eu vou, eu estou com o Djalma, 2x1. 2x1? 2x1. Vai tomar 2 gols do Nova Iguaçu no mesmo campeonato? Eu, por menos de 2, não vou nem sorrir. Oxe. Não vai sorrir? Na segunda-feira. Se for menos de 2x0, nem segunda-feira, nem dou risada aqui, nem vou sorrir. Mas vai ser quanto, então? 3x0. 3x0? Tá bom, eu vou ficar no 2x0, que acho que está de bom tamanho. Então é isso aí, né, são mais um vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo e já vai deixando aquele seu like aí, né, para ajudar. É aquilo. Para mim, esse jogo de antes do Nova Iguaçu é um jogo que o Flamengo, obviamente, precisa cumprir o calendário. Vai entrar só para poder confirmar o título. E tem que entrar em campo, senão o Flamengo nem entrava em campo, né? 3x0 é um placar que dificilmente o Nova Iguaçu consegue reverter. E para quem assistiu o primeiro jogo da final e viu que o Nova Iguaçu não ameaçou o Flamengo, então dizer que o Nova Iguaçu vai levar algum perigo a esse time do Flamengo no jogo da volta, não é possível. Não tem como, filho. Não tem como. O Nova Iguaçu, diante do Vasco, Fluminense e Botafogo, jogou bem, levou perigo e até alguns jogos chegou a ganhar. Principalmente do Vasco. Mas a gente viu que o Nova Iguaçu não levou perigo nenhum contra o Flamengo. Sabemos que o Tite vai fazer mudança aí, né? Pensando já no jogo de quarta-feira contra o Palestino e o Baracanã. Espero que o Léo Ortiz estreie dessa vez e o Gerson voltando, treinando normalmente, né? Sem dor após essa situação delicada que ele teve da cirurgia. Ocorreu tudo bem e acho que ele deve voltar ainda nesse mês de abril, né? O prazo era final ou início de maio. Acho que o prazo vai ocorrer bem antes do que a gente esperava, né? Ótima notícia para quem gosta do Gerson e um excelente reforço para o Tite também, visando o resto da temporada, né? Aqui nos comentários, você deixa o seu palpite aí sobre o jogo. Quanto que vai ser o jogo da volta, né? 3x0, 4x0, 5x0, o meu palpite é repetir o palacar do jogo de ida. 3x0, Mengão, Mengão repete o palacar e se consolida como campeão estadual que o ano passado foi trágico. Mas é isso aí, deixa o seu like aqui. Tamo junto e é nóis, nossa. Tchau.